Durante um ano, eu busquei as melhores fontes de informação científica para tentar trazer para você tudo o que pode ser anti-câncer, uma alimentação anti-câncer. E eu vou te apresentar agora o resultado disso. Eu sou o Dr. Cleo, eu sou médico, especialista em Oncologia e Cirurgia. Pois bem, eu publiquei uma obra agora, um livro digital, chamado Alimentação Anti-Câncer. Um livro que você pode levar para onde você quiser. Um livro que tenta ajudar aquelas pessoas que tiveram câncer, aquelas pessoas que têm medo de ter câncer, as pessoas que têm um passado familiar de câncer, ou até aquelas que já trataram, estão curadas, mas têm medo da doença voltar. Então, esse livro, essa obra que eu fiz aqui para você, para que ela serve? É para que você tenha uma vida saudável, uma vida que evite que o câncer possa se desenvolver em você. A gente começa, no sumário, com uma introdução da obra, mostrando a importância de você saber isso. Ele é dividido em 10 partes. A segunda parte, eu mostro aqui no nosso livro, o que é o câncer, como que a doença se forma, por que que ela se forma, como que é o comportamento dela nos diferentes tipos de doença. Depois, a gente vai para outro capítulo, os alimentos e nutrientes que combatem o câncer. Esse, sim, é um ponto importante para todo mundo focar. A sua luta para que não se desenvolva uma doença em você. Ou, se ela já está instalada, que você ajude a combatê-la com o seu próprio corpo. O capítulo 4 são os alimentos e os hábitos de vida que você tem que evitar. Não só para que a doença não apareça, mas também para que, se você está em tratamento, que você combata melhor a doença. O capítulo número 5 mostra da dieta e estilos saudáveis, para você ter uma vida bem saudável. No capítulo 6, eu mostro alguns exemplos de receitas anti-câncer. A gente vai falar da dieta low-carb, vai falar da dieta cetogênica, vai falar da dieta vegana. São dietas que podem lhe ajudar, cada uma na sua forma, também na prevenção e no tratamento do câncer. Agora, a gente vai para o planejamento das refeições. Como que você deve comer. O número 8, eu vou falar um pouquinho sobre suplementação. Suplementação alimentar. O que você precisa ter de plus? Ter a mais para o seu corpo ficar saudável. O número 9, eu separei como o valor de cada alimento. O que aquele alimento tem de valor para o seu corpo, para o seu organismo. E o número 10, a gente fecha com as conclusões. É um livro de aproximadamente 90 páginas, com a linguagem bem acessível a qualquer pessoa que leia. Então, eu espero que você goste da obra. Se você quiser ter a obra, aqui embaixo tem um link que você pode cair diretamente num site totalmente seguro, para você ter também o seu livro e você ter, então, o hábito de uma alimentação anti-câncer. Fiquem com Deus e até mais!